Eu estou muito feliz com esse ciclo que a gente está realizando junto, esse Inetiro, a tessitura dessa rede. Hoje, ouvir você fazendo esse ensaio, fazendo essa prosa sobre a concepção da arte como algo holístico, como algo da arte indígena, como algo integrado, com uma importância política, cosmológica, estética. Todas essas dimensões unidas me animam muito, porque estava me recordando de como conheci você através do trabalho que eu pude realizar como editor da coleção Tembetá. E ouvir a sua prosa me lembra de quando eu estava revisando, de quando eu estava pesquisando para o seu livro e da minha alegria de ver a sua criatividade, na verdade, tanto nas palavras, tanto numa poética verbal, quanto nas suas telas maravilhosas. Então, é uma alegria muito grande a gente poder fazer essa tessitura de Inetiro, que é essas conversas, esse ciclo de conversas que a gente realizou com dez parentes, dez convidados que a gente trouxe aqui nessa roda e foi tecendo. Os nossos queridos produtores, Mista e Manatite, Paula Berbert, acabaram fazendo a gente decolar com essa ideia de visibilizar bastante dos nossos parentes do sul, do sul do Brasil. Eu, pessoalmente, fiquei mais encarregado disso, mas você também mencionou a Irassema, né? Vou comentar deles daqui a pouquinho, porque, na verdade, essa consideração que você estava trazendo, sobretudo do encantamento do Aritana, é muito forte para mim, porque eu me lembro que eu pude conhecer ele e o seu irmão, Piracumã, ambos não estão mais aqui, e eu fui conhecer eles por causa de um ritual, o Quarupi, que eu estava acompanhando o meu pai. O meu pai, eu tenho podido expandir um pouco essa, difundir essa notícia, essa história dos nossos povos daqui, ele acabou sendo o primeiro ator indígena no cinema brasileiro, né? Não era uma época em que tinha, como hoje, no século XXI, diretores de cinema indígena. Ele decolou no rabo de um cometa, ele se lançou no cinema, de diretores brasileiros, não indígenas e grandes, como o Zelito Viana e o Rui Guerra, por exemplo, no final dos anos 80. E com o Rui Guerra, ele realizou um filme chamado Quarupi. E foi por isso que ele conhecia os parentes do Xingu, e ele sempre me conta a enorme consideração que os povos xinguanos tiveram por ele, num momento assim em que as artes, o cenário das artes, num sentido amplo mesmo, artes visuais, cinema, né? Essa produção cultural, produção artística, não estava ainda sob autoria indígena, né? Então, meu pai conta com muito carinho da enorme recepção que os povos xinguanos tiveram por ele, ele como um ator, né? Trazendo toda essa parafernália do mundo branco, né? Para o meio da aldeia. E eu lembro muito disso, isso é uma coisa muito importante, assim, para mim, porque eu pesquisei com ele, eu pude fazer um retrato da vida dele, na minha dissertação, e eu acho isso interessante para a gente poder também tecer o que a gente está fazendo hoje. porque ele dizia que lá no Mato Grosso do Sul, né? A terra de origem dele, da minha família, da minha avó, o povo indígena era tratado com muito mais racismo do que hoje, em que a gente pode assumir essa identidade com orgulho e até levantar uma bandeira como a da arte indígena contemporânea. Naquele tempo, ser índio era motivo de desprezo, ele era chamado de bugre, né? E por isso que ele começou esse deslocamento. E, na verdade, eu vou pensando assim, esse tipo de racismo, de deslocamento, de territorializações, eles são uma fase muito forte da história brasileira, da história dos povos indígenas com o Brasil, em que as terras, a luta pela terra é a mãe de todas as lutas, hoje como ontem. Mas ontem, no passado, onde não existia uma constituição com esses direitos, eu acho que era mais barra pesada. Eu acho só para modalizar, porque era, de fato, mais barra pesada. E eu fico pensando como esse quadro do movimento indígena, ou como diz o nosso mestre Ailton, os indígenas em movimento. Como essa geração de indígenas em movimento conquistou direitos e pôs em marcha todo um movimento de subjetividade, de afirmação, de uma memória, de um afeto, de uma gama de possibilidades dos povos indígenas poderem participar da sociedade civil brasileira, digamos assim, afirmando as suas próprias histórias, os seus próprios termos de diálogo com essa sociedade. Essa época dos indígenas em movimento, que eu vejo que é dos nossos pais, dos nossos tios, ela foi muito importante. E, sobretudo, eu sinto que a gente está num momento de uma... apesar das tantas quedas de céu, de tantos fins de mundo, eu sinto que, em relação à nossa herança, a gente é como se estivesse recebendo uma tocha, é uma passagem de tocha intergeracional. E hoje temos todos esses dispositivos tecnológicos, essa rede, que tem crescido muito na última década, com muitas tecnologias, etnomídias, rádio Yandê, mídia índia, muitas tecnologias que proporcionam essa autonomia das artes e dos discursos por parte dos indígenas. Então, eu sinto que a gente pode, com esse punhadinho, com esse grão de experiência que a gente pôde construir, ter que ser com Yetiro, a gente vê que esses diálogos estão acontecendo o tempo inteiro. A gente está publicizando uma série de conversas, mas essas conversas estão acontecendo todos os dias. essas conversas em rede entre os indígenas do Brasil estão acontecendo todo o tempo. E a gente está podendo visibilizar, publicizar, um pouco de como está sendo uma luta pela autonomia, como eu estou dizendo, pela subjetividade dos povos indígenas, pelo nosso direito à diferença, pelo nosso direito a fazer arte. E aí Vamos lá.